Olá, tudo bem com vocês? Hoje, na oficina de artesanato, vamos aprender a fazer uma faixa para utilizar junto com a máscara de proteção. Algumas pessoas reclamam que o elástico da máscara acaba incomodando na orelha, e essa é uma alternativa de colocar botões na faixa e colocar o elástico direto nesses botões. Assim, impede de ficar incomodando. Então, vamos aprender? Para fazer nossa faixa, vamos utilizar tecido, elástico, tesoura, alfinetes, botões, linha de costura, agulha, régua e ferro de passar. Vamos iniciar recortando dois pedaços de tecido de 52 cm por 16, dobrar ao meio, e vamos costurar todo esse pedaço. É importante dar pontos menores pra ficar bem fechadinha. Depois de costurar os dois pedaços, vamos virar. Posicionei a tesoura na pontinha do tecido, e vou levando o tecido até a outra ponta. Dessa maneira, facilita na hora de virar. Depois de virar as duas partes, eu coloquei a costura no meio, e vou passar com o ferro para marcar e ficar bem certinho. Depois de marcar os dois lados, eu vou fazer isso com a parte menor. Esse pedaço tem 20 por 8 cm. Eu vou costurar do lado do avesso, virar também. Acertar, passar. Depois de passar esse pedaço, eu vou utilizar um elástico, que ele tem 2,5 cm. Vou colocar dentro um pedaço com 13 cm. Posicionei no meio, e vou costurar também essa parte. Agora, eu vou puxar o elástico, até chegar do outro lado, e também vou costurar. Depois de fazer as três partes, eu vou montar. Com a parte da costura virada para cima, e com a parte da costura virada para baixo, eu vou formar uma cruz. E vou unir as duas pontas de um lado, e unir as duas pontas do outro. Vou acertar, e colocar um alfinete para facilitar. Os dois lados, unindo as pontas. Nessa parte, a costura vai ficar para dentro. Agora, com a parte do elástico, eu vou colocar a parte do elástico com a costura para fora. Posicionar no meio, e vou unir as pontas agora. Vou pegar essa ponta, colocar no meio, junto com a costura, e essa ponta no meio. Vou colocar um alfinete, e vou costurar nessa borda. Vou fazer da mesma forma do outro lado. O acabamento é bem interessante, porque não aparece a costura. Depois de costurar os dois lados, nós vamos colocar para dentro, e não vai aparecer, vai ficar embutido. Dos dois lados. O elástico fica com a costura para baixo, e nas laterais, não aparece também, que fica coberto. Agora, nós vamos costurar os botões. Eu vou medir dessa parte, que tem o elástico, até o meio da faixa, 10 cm. E vou costurar os botões, dos dois lados, nessa mesma medida. Depois de costurar os dois lados, é só vocês utilizarem junto com a máscara, fica confortável. Espero que tenham gostado. Tchau. Tchau, tchau.